Tá gravando, Maria Lúcia Rodrigues. Deixa o sol esfriar pra pegar meu burro. Vê, vê, tá bem, vai passar a noite. É! Não é que ela disse, tá, 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 como é que diz? Engraçado, porque eu ponendo ela disse que tava bagunçada, né? Mas pra mim, ela tá bom, né? Pra filmar ela, ela faz tirar a bairro do pai, e ela diz nada. É igual eu, ué. Nela, eu quero tirar foto da arrombadinha. Olha aí, né, tá ouvindo? É, meu, é da madrinha dela, e aí vai. Mas é assim, Vitória. Ah, assim até eu, Vitória. Dá em tudo, dá no neném. Não viu não, dando as fotos. Eu mandei pôr um emoji de braço pra ti. Né? Eu assistindo lá a videoaula de violão, e a ti só mandando um bocado de mensagem, não dava pra explicar nem o que o homem tava falando, e aí eu fui mandar um emoji de tava partida. Mas a tua mãe tava mandando, manda pra tu. Pra tu não, pra mim. Mas o nome é Vitória? De quem é a Vitória? É da Lu. É da Lu. Não, é mentira, até é mentira, é mentira. Não é só sua não, minha filha, é nosso. Tudo que é seu é nosso. Não importa você dizer que não é, mas é. É na marra. É nosso. É o quê? É o quê, de bom? É das caixas. É isso aí, tia, deu o barapã nela, nas casas. É o melhor que vocês pedem, que não deixaram sem barriga vazia, não. Mas ele parece que ele era da ali, ó. Parece que ele era lá da de louvo. Lá é outra casa que não deixa, não. Ele não senta barriga vazia. Eu não gosto de ir nas casas. Eu como lá na Ana, mas é toda assim, gente. Às vezes eu nem quero. Ah, Rita, pô, se tu disser aqui, como você enjeitar aqui na minha casa, eu fico magoada com ti. Aqui não é minha, é nossa. Agora o Falinga Zé, agora o Falinga é mãe. Mas eu tenho vergonha do Raimundo. Então eu nem vou andar lá, que nós temos vergonha do Antônio. É, mas o Antônio é diferente do Raimundo. É, a diferença. O Antônio é mais chique ainda, que não vai ficar o cabo da rechada nem calura. Chico, dá onde? A casa cai nos pedaços, o reboco todo caindo. Chico, dá onde? Isso foi o sonho. O Raimundo está no melhor trabalho. O pobre do Antônio fica... O pobre do Antônio tem vergonha. Agora o Antônio, o Antônio tem vergonha de cantar a gente chique pra lá em casa. Porque ele não tem um, assim, uma bolacha, um biscoito, um pão. O Paulo fez, pega, falando, um pãozinho com café ou um suca aí com café. Ele tem vergonha de sair, mas... Vão, vontade de ir pra casa, dormir. Vamos ver o que eu passei no samba em dia. Dormir, comer... Comer do rei não, porque tem ali feijão. Eu cozinhei feijãozinho, principalmente parrita. Prontado neste ano. A honra. Tá indo pra casa, dormir. Comer. É comer aqui mesmo, não comer lá na manhã. Olha o sonho, não comi nada com o seu dia que era carne, que era menos frango, caipira. É porque eu tô com fome mesmo, mulher. Não gosto de comer sem estar com fome, não. Porque o meu gestão fica embrulhando. Desde bem cedo que eu tô assim. Aquele feijãozinho, Rita, que me deu novidade. Hoje eu não comi nada, nem café, nem lanchei na rua, porque eu tava embrulhando o estampo. Ai, eu não acredito. Comi tanto só água, eu amei. Não é namorar, sem pensar de se casar, né, pai? Tá, e se a sua regrada do bêstu, do calo, tinha essa dúvida, papo tá no bêstu, né, né? Tinha, mas levado já um. Foi guardando lá de fora. Era dentro de casa, mas levado a outra parte, ou é de fazer o quê? Só brilhar de fora. Ai, sim, bora. Esse é o lembra. Lembra, tá com a brusa? Ai, um rato e passando de brusa branca. Quem? Tchurrei, sei lá quem é. Pelo pescocinho.